MÚSICA 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 Fude demais, 80 mil reais Sou caninja samurai Ela me chama de pai Moços chamam de savana Raro tipo de animais Cheque no pé de que eu dou Tem dinheiro, tenta, pede Ela sai de SP Pra poder fundir o trem Eu só uso ouro macizo Que se foda de um trem Sete galo importado Veio de Jerusalém A mãe vem de Milena A gente vem da França Tô forte, Nike, London Meu deporte, Norte Pessoa, estou de Pirelês Paquistão, capota, breves Meu bairro não tem doença Meu bairro não entra cana Meu trajeto de cabana O cocaína branca, a rama montana Vem do pão, botão e botana Você usando Igual baratona Casas de drogas separando gramas A gente tinha parecido a riana Fumando quilos, montando gramas Fila lá, mano Ó, tem que vir mais forte, segundo o refrão, hein Tem que vir mais forte, hein, pô Vem! 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 Visão, parafal já tá no óleo Munição tá na mochila Olhos na pêta varanda Você tá na ilha-mira Traficando dia e noite Traficando noite e dia Mano, você tá maluco Te mexer com cheque-cira Te mexer com cheque-cira Mano, você tá maluco Quem te acertou foi o meu Solta minha blusa, maluca Ela gosta de cavuca Depois passa o cavanha Tem uísque, tem conhado Tudo com dinheiro do tráfico Parafal já tá no óleo Munição tá na mochila Olhos na pêta varanda Você tá na ilha-mira Traficando dia e noite Traficando noite e dia Mano, você tá maluco Te mexer com cheque-cira Te mexer com cheque-cira Mano, você tá maluco Quem te acertou foi o meu Solta minha blusa, maluca Ela gosta de cavuca Depois passa o cavanha Tem uísque, tem conhado Tudo com dinheiro do tráfico Faz barulho aí pra essa tráfico Em breve, em breve Queira aí, que é o rap Em breve